Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito, corre, já se inscreve aqui, curte o vídeo pra você não se esquecer E corre lá no Instagram que é arroba lupradocunhablog Por lá sempre tá tendo foto e vídeos maravilhosos de looks também No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês, gente Calça preta é coringa real, dá pra gente montar looks incríveis, gente, sério Dá pra montar looks que eu tô usando tantas blusas que eu não usava com a calça preta Que eu falava, caraca, gente, calça preta combina realmente com tudo Como que eu não combinava, sabe, blusas com ela Que fica assim, elegante, sabe, fica realmente maravilhosa Como esse que eu vou mostrar agora pra vocês Música 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 Gente, essa blusa que eu estou usando, ela é muito maravilhosa E ela é muito especial Eu comprei ela, gente, foi... não, eu comprei, eu não lembro agora Acho que foi na Marisa, mas muito tempo E ela tinha um babado aqui na manga Que me deixava... Inclusive tem fotos quando a gente foi pra... Eu acho que foi pra Monteverde ou foi pra Campos do Jordão Que eu usei muito ela lá Só que ela me incomodava porque ela tinha uns babado aqui, sabe Então ela era muito grande E esses babado ficavam na minha mão e ficavam me incomodando horrores Então eu usei só ela nessa viagem E depois ficou guardada no meu guarda-roupa há muito tempo Eu não usei E aí, como eu tava reciclando algumas roupas, né No guarda-roupa que eu não estava mais usando Falei, por que eu não tô usando essa peça? Aí eu falei, ah, é por causa do babado Fui na costureira, pedi pra ela tirar o babado E ela tirou E gente, olha só como ficou perfeita Sério Ela perguntou se queria dar uma apertadinha aqui Eu falei que não, porque eu queria ela super confortável, sabe Me senti realmente confortável com ela E foi realmente o que ela deixou Ela apenas tirou o babado das pontas E olha só Olha só como ela ficou maravilhosa, gente É uma peça super quentinha Eu acho ela extremamente elegante Ainda mais com a calça E eu nunca tinha usado ela com calça preta E assim, ficou maravilhosa Sério, ficou realmente surreal Já usei várias peças com essa calça preta Que ficou assim, divina Mas essa cinza chumbo Ficou perfeita, gente Eu acho que ornou muito Ficou elegante Eu me sinto linda nela E outra que é super confortável Ela é bem folgadinha Então proporciona, além da elegância Confortável E assim é tudo que eu adoro Nos looks Que eu me sinta bem E que também me sinta confortável Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, já curte ele Se inscreve no canal E corre lá no Instagram Um grande beijo da Lu E a gente se encontra aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau